Olha, vamos continuar falando da situação da Bahia, porque deputados federais da bancada baiana se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir medidas de ajuda à tragédia no Estado. Para saber mais sobre isso e falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o deputado Marcelo Nilo, coordenador da bancada no Congresso. Deputado, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar a nossa conversa justamente com a possibilidade aventada por vocês, congressistas, de se criar um fundo de ajuda justamente em catástrofes. Em que pé está isso? É possível que seja votado assim, que o recesso retome? E esse fundo serviria para ajudar como cidades e estados, como está acontecendo com a Bahia, forem afetados por calamidades? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camilo. Boa noite, ouvintes da Record News. Nós estivemos com o presidente Arthur Lira na terça-feira, ontem, em Brasília. Eu convoquei os parlamentares na segunda-feira, às 17 horas. Todo o Brasil sabe que nós estamos em recesso, mas nós suspendemos o recesso. Deputados que estavam a 400 quilômetros de Salvador vieram, dirigiram a noite toda, vieram de carro para pegar o voo às 6 horas da manhã e ir para Brasília. E nós fomos 19 parlamentares e conversamos com o presidente Arthur Lira. Mostramos a ele o grave problema, a tragédia, o desastre, a calamidade que a Bahia está vivendo. O presidente Arthur Lira, que é nordestino, é de Alagoas, conhece o sofrimento do nosso povo. Se prontificou de adotar todas as providências dentro do Legislativo para ajudar os irmãos bairros. Nós conversamos com ele, achamos que 200 milhões de reais para o Brasil todo, 80 milhões para o Nordeste, provavelmente 30, 40 milhões para a Bahia, é muito pouco, fruto de quase 400, mais de 92 mil pessoas desabrigadas. Já morreram 24, são 136 municípios atingidos, 80 em estado de emergência. E nós mostramos a ele que esse recurso é muito pouco, ele disse que é um paliativo. E nós mostramos no primeiro estudo, no mínimo, no mínimo, primeiro para salvar vidas, que é o principal. Depois, reconstruir essa cidade, no mínimo, 1 bilhão e 500 milhões de reais para que a Bahia volte à normalidade. Nós, repito, suspendemos o recesso, o presidente Artulira levantou uma tese que nós gostamos muito de criar um fundo para a tragédia. Aliás, esse fundo não atinge o limite fiscal, a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, todo orçamento, você tem lá, Gustavo, Camila, recursos para a tragédia, mas o relator geralmente tira, porque não está em tragédia, não está em calamidade, eles vão lá, tiram aqueles acusos e colocam em outras rubricas. Então, ele levantou essa tese, é uma discussão a médio prazo. Nós concordamos, achamos que o momento é de crise atual. Acho que o governo estadual, o governo federal, tem de trabalhar unidos. Eu sempre disse, você pegar um palito sozinho, você quebra, mas se você juntar 50 palitos, você não consegue quebrar. A união do governo do Estado e do governo federal é fundamental. Aliás, por que a Bahia, na minha visão, foi um sucesso no combate à Covid-19? Um dos estados com maior sucesso. Porque o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto esqueceram as divergências partidárias e se uniram no combate à Covid-19. É o que nós temos que fazer nesse momento difícil que a Bahia está vivendo. A Bahia, que sempre sofreu pela falta de água, agora nós estamos chorando pelo excesso. Eu sou da roça, eu sou do interior, eu sou semiárido. Gustavo, eu era menino. O povo olhando 5 horas da tarde, 17 horas, olhando para o céu para saber se vem chuva. Ou seja, a Bahia sempre sofreu por falta de chuvas e agora nós estamos chorando por excesso. Então, eu acho que o governo federal tem de adotar providências urgentes. Nós não podemos conviver com essa tragédia no jeito que está. Vamos ver se estabiliza o sinal do deputado, porque ele está falando uma coisa muito importante, né, Gustavo? Primeiro, é a união nesse momento de crise, né, porque em tempos de polarização, é claro, não tem aí o Partido A e o Partido B. Tem todas essas vítimas que precisam ser ajudadas neste momento. E o trabalho não é pequeno, como a gente viu também com o ministro João Roma. Agora, deputado, o senhor já ouve a gente de novo? Estou ouvindo bem. Deputado, aí eu te pergunto, quando a gente fala e começa a falar em orçamento, sempre falta dinheiro. E aí eu me lembro das polêmicas emendas de relator. As emendas de relator não poderiam ser usadas para uma emergência dessas? Aí, lembrando que eram 16,9 bilhões em 2021, 13,6 bilhões já foram encaminhadas. Agora, encaminhados, desculpa, o restante teria que ser liberado até sexta-feira. Fiz uma conta rápida aqui, dá mais de 3 bilhões de reais. Não é um momento de se pegar uma verba dessa para empregar num Estado que está precisando tanto? Camila, durante a Covid, eu concordo com a Secretaria do Saúde do Estado para a Covid. O que nós colocamos agora é o que nós temos de ser fruto dessa enchente. O que eu defendo é que os recursos têm de sair das emendas parlamentares, de onde tiver. Agora, o que nós não podemos aceitar é ver o povo morrendo de fome. O povo numa situação terrível. São 92 mil desabrigados. O governo federal, que tem a maior fatia, tem de criar mecanismos de transferir serviços com urgência. O povo não pode esperar. São três etapas, Camila. Primeiro, salvar vidas, que é a atual etapa. Segundo, reconstruir as cidades. E a terceira, criar financiamentos para que os comerciantes possam colocar os seus comércios na normalidade, voltar a vender os seus produtos com longo prazo, com pequenos juros, com carência, sob pena de nós não termos comerciantes nessas regiões. Eu diria, eu vi na televisão o cidadão chorando, 45 dias de trabalho para fazer o seu comércio. Perdeu tudo. Ele disse, graças a Deus, eu não perdi a vida. Então, nós temos de criar mecanismos. O presidente Lira, eu confio nele. O que depender do Congresso, que é o grande problema do Brasil, às vezes não é a falta de dinheiro, Camila e Gustavo. É burocracia. Então, o Congresso, fruto da necessidade, podem ter certeza que nós vamos tentar desburocratizar. Agora, faltações políticas. 200 milhões para o Brasil, 40 milhões para a Bahia, é muito pouco. Isso não dá para consertar nem as pontes que foram rompidas. Camila, foram dezenas de barragens rompidas. Dicas de passagem, barragens privadas, da zona rural. Não foram barragens públicas. Mas, infelizmente, o governo entra, os dois juntos, aliás, os três, federal, estadual e municipal, para que nós possamos minorar o sofrimento desse povo. A situação é gravíssima. Eu estou aqui falando do interior do Estado. Eu vim visitar alguns municípios, em loco, ver a situação. São centenas de pessoas, milhares de pessoas chorando. Não tem onde dormir. Muitas pessoas dormindo nas escolas, muitas pessoas dormindo nas igrejas. Infelizmente, eu senti que ajuda é muito pouco. Do 40 milhões para a Bahia, nesse momento, é uma gota d'água no Oceano. Então, vamos lá.